MÚSICA No início era apenas um sonho de morar em um lugar feliz. Para fazer uma cidade que tivesse um povo empacado. Muitos duvidaram que aquela ideia se tornaria um dia realidade. O Messias está doido, quer fazer uma cidade, está vendo que ele não faz. Mas ele conseguiu. Foi o responsável pelo nascimento de um povo chamado hoje de Messiense. Eu tenho orgulho hoje de ser Messiense. Bem-vindo a Messias Targino, a cidade do Médio Oeste do Rio Grande do Norte que há 50 anos era apenas um projeto. MÚSICA O primeiro nome de Janduí foi São Bento. Aí devido ao bafavá e às brigas, ficou São Bento no bufeto muitos anos. Meu pai era comerciante em Janduí. Aí ele teve uma ideia de fazer uma cidade. Ele teve a ideia de vir fazer aqui na comunidade Junco. Junco eram várias propriedades com o nome de Junco. Eu lembro que ele reuniu vários fazendeiros para doar terra para começar a cidade. Messias Targino tinha 49 anos quando teve a ideia. E logo recebeu apoio. Visionário, o comerciante sabia que seria preciso atrair as pessoas para o lugar. E decidiu criar uma feira. A primeira coisa que se faz em uma cidade é o mercado. Porque cidade que não tem feira, não é cidade. O primeiro ato dele foi mandar fazer o quadro do mercado. E hoje é o mesmo mercado. Deu certo. A feira virou tradição e aos poucos as pessoas foram se estabelecendo no lugar. As casas tinham que ser construídas distantes umas das outras. E as ruas precisavam ser largas. Uma visão que contribuiu para que a comunidade pertencente a Patu fosse elevada ao título de cidade. Veio o governo de Aloysio Alves em 1960. Fomos a Natal e lá no Palácio Potengi, nós falamos com Aloysio e Aloysio deu muito apoio. A emancipação política do município aconteceu no dia 8 de maio de 1962. No início tinha o nome de Junco. Mas após a morte de seu fundador em 1972, ganhou o nome de Messias Targino. O município, localizado a 305 km de Natal, tem cerca de 4.200 habitantes. Uma população que faz questão de manter suas tradições. E que há menos de uma década começou a se encontrar com um reconhecido processo de desenvolvimento. Com os avanços da cidade, o pessoal, hoje em dia, já pode dizer que tem orgulho em morar aqui em Messias Targino. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, o município viveu um período de estagnação. E faltava quase tudo para os moradores, inclusive serviços básicos. Era uma vida que não tinha desenvolvimento ao município. Um município parado. Quando assumiu a prefeitura em 2005, a neta de Messias Targino se deparou com uma triste realidade. A autoestima das pessoas lá embaixo. Então, eu encontrei uma cidade sem sinal de uma administração. Era preciso ações imediatas para fazer com que o povo voltasse a sentir orgulho de sua terra. Eu via as cidades vizinhas, via pessoas que eu conheço que são prefeitos, que são prefeitos em outras cidades. E vi os serviços básicos acontecendo. Então, o que foi que me chamou atenção? Por que que Messias não pode? A minha primeira providência foi cuidar da autoestima das pessoas. Melhorar a vida do cidadão Messias. A saúde ganhou profissionais e programas. Uma unidade de saúde foi criada. A primeira atitude que nós tomamos, logo no primeiro dia de mandato, foi estruturar o hospital. Eu encontrei com quase nada, faltando praticamente tudo. Para você ter uma ideia, não tinha soro. Não tinha seringa para aplicar uma injeção. A gente tinha uma demanda muito reprimida de exames, de médicos, de dentistas. Que o serviço era precário. Então, se você adoecesse, como você fazia, tem que procurar outro serviço em outra cidade. Então, a gente procurou estruturar, trouxemos uma bioquímica para morar no município. É tanto que hoje, se você adoecer um final de semana, tem o exame, tem o plantonista sobre aviso. Ele faz até no domingo, se precisar. A prefeitura também investiu na prevenção. Além de campanhas educativas, novas praças foram construídas. Para além de embelezar a cidade, incentivar a caminhada e a prática de exercícios. Algumas possuem academia ao ar livre. Outras, parquinhos para as crianças. Isso sem falar das quadras esportivas. Já a praça João Jales, é um dos novos cartões postais de Messias Targino. No final da tarde, muitas famílias se reúnem aqui. Outra praça que merece destaque, é a que foi construída para homenagear o fundador do município. Há um busto em sua homenagem. Dentro do mesmo objetivo de promover a qualidade de vida, a prefeitura também investiu em pavimentação. Já que poucas ruas eram calçadas. Hoje, grande parte da cidade está pavimentada. Esta rua mesmo, era conhecida como a Rua da Lama. Aqui, quando chovia, era muita lama. E agora é todo no calçamento. Levar o saneamento básico para quem ainda não tinha, passou a ser palavra de ordem. Por isso, Dona Cleonice vê da porta de casa, máquinas e homens trabalhando na rua dela. E sabe que agora, a vida por aqui vai mudar. É o que a senhora desejava pra cá. É, pra nós todos da rua, né? Não só pra um, pra todos, né? As ações passaram a funcionar como um sistema de desenvolvimento em cadeia. Porque além de melhorar a infraestrutura, ainda oferecia emprego a quem não tinha. Minha vida tava ruim. Eu tava sem emprego. Tava parado com uma filha pra dar de comer. E não tava tendo a oportunidade de ter trabalho aqui na cidade. Aí depois que a prefeitura... Entrou essas obras da prefeitura. Aí tive a oportunidade de trabalhar numa obra grande nessa, na obra de saneamento. Mais emprego, mais dinheiro circulando na economia local. Ótimo para o comércio da cidade, que também ganhou. O modelo de administração levou Shirley Targino a vencer o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Oferecido a gestores públicos com iniciativas voltadas para pequenos e médios empresários. Foi a compra de merenda escolar que motivou a conquista do prêmio. Nós identificamos que a merenda era de má qualidade, que faltava merenda. Incentivamos ao homem do campo a produzir para vender uma merenda melhor. Que tivesse uma melhor qualidade. Um projeto meu sertão que produz. Esse projeto a gente compra tudo que o agricultor familiar produz. Só que ele produzia, se ele produzisse um queijo, ele passou a produzir 20. Então melhorou a vida dele também, porque ele tá vendendo mais. Os produzidos da educação melhoraram. Mas ainda era preciso atacar uma área. O alto déficit habitacional. Eu lembro que eu cheguei em uma família aqui, que morava aqui próximo à praça da cidade. E encontrei o pai, a mãe e cinco filhos morando em um barraquinho de Taipo, construído na cidade. E as crianças dormiam em cima, faziam xixi na rede. E os pais reclamavam que acontecia, às vezes eles estarem dormindo, acordar com xixi das crianças. Eram cinco meninos em cima, deles dois. Dormiam no local, amarrando a rede nos caibras. Na mesma situação estavam muitas outras famílias. A prefeitura não ficou parada. Buscou recursos e construiu 300 residências. Fundou o Conjunto das Rosas. Dona Romana foi uma das contempladas. Morei esses anos todos de aluguel. Vivia bolando de casa em casa. Faz dois anos que eu moro aqui nessa casa. Hoje, Messias Targino é outro. Antigamente, Messias Targino não era da forma que vocês estão vendo aqui, não. Outras 140 casas já estão garantidas. 50 serão na zona rural. E 90 no conjunto que vai receber o nome de Nova Messias Targino. Iniciativas que levaram os messienses a ver com outros olhos sua terra. Os moradores sabem que hoje tem o que comemorar. Eu hoje tenho o que comemorar. Por causa disso, uma programação especial foi montada para comemorar os 50 anos de emancipação política do município. Com uma grande participação dos moradores. Foram três dias de festa. Começando já no sábado, dia 6 de maio. Com uma solenidade na Câmara de Vereadores realizada no Centro de Cultura e Eventos. O espaço também foi construído pela Prefeitura. A solenidade aqui tinha como principal objetivo homenagear pessoas que contribuem para o desenvolvimento local. Medalhas de honra ao mérito e títulos de cidadão messiense foram entregues. Entre os homenageados, estava o atual secretário estadual de Recursos Hídricos, Gilberto Jales, que é filho de João Jales, primeiro prefeito de Messias Targino. Já entre as pessoas que receberam o título de cidadão, estava o presidente da Federação das Câmaras do Rio Grande do Norte, o vereador natalense Edivan Martins. O presidente conhece bem as transformações pelas quais vem passando Messias Targino. Eu estive aqui em Messias Targino há algum tempo e voltando hoje à cidade para receber esse título de cidadão do município encontro outra cidade. Uma cidade com quase a totalidade de suas ruas pavimentadas, com praças bonitas, bem iluminadas, com novas unidades de saúde. Depois do evento, foi oferecido um coquetel. No dia seguinte, foi o momento de reviver a história e, por isso, o ponto de encontro foi a fazenda São Bento, no vizinho município de Janduiz. Temos muito em comum a interação do nosso povo de Messias e de Janduiz. É muito importante para essa convivência e da constituição, porque nós estamos apenas divididos geograficamente, mas é um sopovo que, ao longo dos anos, se vivia, se convivia nas feiras. Aos poucos, cavalos e vaqueiros foram chegando para a realização da primeira cavalgada do sertão. Essas cavalgadas já são tradicionais aqui na nossa região e Messias Targino, no cinquentenário, os cavaleiros e as amazonas sentiram necessidade de incluir na programação dos 50 anos Messias Targino. Eram adultos, crianças, homens e mulheres. Aliás, era uma delas que tinha a tarefa de unir o grupo, usando um instrumento que não é para qualquer um. Mas antes de Ana autorizar a largada, todos se reuniram para tomar um reforçado café da manhã, ao som de um forró pé de serra. O berrante avisa É hora de pegar na estrada Eu gostaria de inverter o tempo E interditar a rota do destino Pra reviver aquelas fantasias Que eu arquivei na alma de menino Aquela estrada cortando terreiro E uma cancela um pouco mais na frente E as flores brancas coroando os jarros da casa da gente Os nossos filhos são do que nós fomos real semelhança Que todo adulto traz dentro de si um sonho de criança Pela frente ainda há um longo caminho Mas antes, vaqueiras e vaqueiros pararam em frente à matriz de Jean Luiz Para receber a bênção do padre Agora sim, hora de enfrentar o percurso de 30 quilômetros O local marcado para o almoço era a fazenda Cangaíra Já no município de Messias Targino A propriedade pertencia ao velho Messias E por isso guarda muitos objetos históricos Além de fotos de seu antigo proprietário Cinco horas depois, o grupo chegou à fazenda Mas o tempo para descansar era só o momento do almoço Para concluir o trajeto Precisava ainda da entrada triunfal na cidade O ponto de chegada foi a igreja de Nossa Senhora das Graças Onde aconteceu uma missa O Senhor ressurgiu Aleluia, aleluia Até o padre estava vestido de vaqueiro Afinal, todo mundo aqui tem a mesma paixão de Carlinhos Que é... Eu sou vaqueiro Mesmo com todo o prazeroso cansaço da cavalgada No dia seguinte foi preciso acordar cedo Na segunda-feira, a corrida Titi Marçonila Deu abertura à programação do dia A corrida foi criada para estimular a prática de esportes E deu certo Tanto que as três primeiras colocadas da categoria feminina São irmãs Que estão enxergando no atletismo uma oportunidade de vida É muito importante É assim, para o esporte, para a saúde também, né? A entrega de medalhas aconteceu na mesma manhã Durante a solenidade de lançamento do selo dos Correios Comemorativo aos cinquentenários de emancipação do município Um bolo dos cinquenta metros foi preparado para a festa Da qual participou também, além de autoridades locais O deputado estadual Walter Alves É um município que foi emancipado pelo meu tio-avô Ex-ministro Aloysio Alves Então é um momento de muita satisfação Na hora da partilha do bolo, ninguém fica sem Muitos trazem inclusive sacolas para levar para casa Vai levar o bolo para quem? Para minha mãe, para minha avó, para minha tia, para os gatos, cachorro Agora é esperar a noite chegar Para o encerramento das comemorações em praça pública Desta festa, atrações locais participam Assim como artistas renomados Este ano o público pôde dançar o forró contagiante Do cantor Dojival Danta Para dar os parabéns ao município A prefeita Shirley Tagino subiu ao palco É com muito prazer É com muito prazer É com muito orgulho E hoje nós nos estamos comemorando Os cinquenta anos da nossa cidade Com o nosso poeta Dojival Danta E ao lado de Dojival Assistiu a queima de fogos com muita animação Alegria que entrou pela madrugada Afinal, os moradores de Messias Tagino Sabem que hoje tem o que comemorar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muita comida e feliz